MISTIFICAÇÃO E FRAUDES Olá queridos amigos, vamos hoje no nosso plantão de respostas, vamos hoje conversar sobre mistificação e fraudes, que nós estamos no meio espírita, mas são situações que acontecem também na nossa sociedade, em casa, não precisa ser necessariamente espírita para que isso aconteça, vamos lá. Gisela, na prática mediúnica, pode ocorrer de um médium estar mentindo ou são os espíritos que mentem? Se a gente está falando de mistificação e fraude, esses enganos, como disse, não acontecem só no meio espírita, mas quando se trata do meio espírita, pode tanto ocorrer a situação do médium estar mentindo, como dos espíritos estarem mentindo a ele. No primeiro caso, é uma fraude. Na segunda situação, é uma mistificação ou uma tentativa de mistificação, partindo até de espíritos obsessores. Deve-se confiar em todos os espíritos? Essa pergunta é bem antiga, deve ter uns dois mil anos. A resposta tem uns dois mil anos. Quando Jesus disse que não, lá está na epístola de João, ele disse, não confiai em todos os espíritos, para ver se os espíritos são de Deus. Porque existem muitos profetas, falsos profetas, muito, muito, muito distribuídos no planeta, e também na nossa sociedade, estamos cheios de falsos profetas. Só abrindo um parênteses, vamos interpretar aquilo correto que está nos evangelhos, no Novo Testamento. O profeta não é aquele somente que adivinha. O conceito de profeta é aquele que é médium. Então, profetizar é praticar a mediunidade, como é o correto nos evangelhos. Que tipo de espíritos participaram da codificação para que Kardec pudesse depositar confiança neles? Quais os cuidados que teve? Kardec era super cuidadoso, mas extremamente cuidadoso. Então, inteligentíssimo, bom senso, estudioso, tinha um espírito cientista, profundamente cientista e grande observador. Então, ele escolheu médiums que realmente fossem corretos, honestos. Ele começou com as meninas, depois com as meninas Budan, depois com a senhorita Jafé, teve Flamarion, vários médiums que estiveram com ele trabalhando. Agora, se a gente olhar na codificação, foram espíritos que vieram trazer a doutrina espírita, a Kardec, que juntou todo o material e organizou nas cinco obras da codificação, ele contou com espíritos imensamente ilustres. Se a gente ler lá na apresentação do livro dos espíritos, nós vamos encontrar, eles assinam o capítulo Prolegômenos, e aparecem ao longo da obra e das obras do Kardec. Santo Agostinho, São João Evangelista, Hahnemann, Platão, Erasto, que era discípulo de Paulo. E são muitos. Também trouxe espíritos, consultou espíritos que não eram elevados ou que estavam numa situação extremamente difícil. Nós vamos encontrar isso no livro Céu e o Inferno, por exemplo. Mas eram espíritos que vieram trazidos por espíritos protetores, por mentores, porque eles não tinham condições de trazer uma mensagem correta. Então, a gente encontra no livro dos médiums tudo isso, inclusive críticas desses espíritos, digamos que acompanharam aqueles mais necessitados, críticas àquilo que eles tinham comunicado. Ou seja, foi tudo muito contornado, procurando a seriedade e a verdade antes de tudo. Kardec era médium? Não, não. Pelo menos para essa existência dele na Terra, ele não veio com a tarefa mediúnica. Ele veio com a tarefa de organizar a codificação. Isso pela característica, pelas virtudes que ele tinha, além de tudo, era um grande homem em termos de sensibilidade, de sentimento. Então, ele não era médium. Ele se utilizou de médiums. E médiums que trouxeram para ele informações corretas, porque ele tinha o seu método científico para verificar se era verdade, se as informações que chegavam a ele eram verdadeiras. Também pelos médiums, enfim, por todo o controle que ele tinha, que é o controle da doutrina, o controle científico, que ele observou o tempo todo. O que é mistificação e fraude? Olha, na mistificação, nós temos... Isso acontece na sociedade, não precisa ser no centro espírita, nem na casa espírita, nem na prática mediúnica, sob a proteção da codificação, digamos. Mas a mistificação ocorre continuamente na sociedade. A gente basta ver quanta enganação que a gente vê por aí. Então, vamos lá. A mistificação, na mistificação, os espíritos enganam, eles burlam a realidade, eles provocam a ilusão da pessoa que está ouvindo, eles abusam, abusam demais da credulidade. Isso é a mistificação. E a fraude, na verdade, já é uma coisa, digamos, que tem interesse material, interesse financeiro. Sempre tem na fraude um interesse financeiro de bens materiais, de coisas materiais. Na fraude, a gente pode ter os falsos médiums, aquele que finge que está recebendo um espírito, recebendo, entre aspas, né? Recebendo, incorporando também, entre aspas, um espírito, que, na verdade, às vezes, nem está ali, nem está ali, ou, se está ali, não está participando daquela comunicação desse médium. Por que espíritos protetores e guias espirituais permitem que elas aconteçam? Olha, por quê? Veja, a mistificação e a fraude, ela só vai pegar quem é invigilante. O Euclano Pires, no livro Mediunidade, ele traz uma frase que resume demais o cuidado que nós temos que ter, tanto numa como na outra situação. Ele diz o seguinte, que os mistificadores, espíritos mistificadores, têm somente dois pontos para nos envolverem. O primeiro é a vaidade, e o segundo é a invigilância. Ou seja, se a gente não vai por interesses pessoais, para resolver problemas, probleminhas, procurar coisas pequenas, de sorte, procurar essa benzição de amuletos, a benzição, tirando esse caráter que é importante, mas a gente vê que as pessoas que vão assim, sem vaidade, sem interesses, elas já estão bastante bem protegidas contra esse tipo de ação dos espíritos. Há algum tipo de prática mediúnica que favorece a ação dos mistificadores ou dos obsessores? Bom, nós sabemos que a gente, do trato com a mediunidade, muitas vezes nós sabemos, percebemos que existe a ação que não é correta de um espírito. Então, podemos apontar algumas, algumas situações. A vidência é uma delas, tanto que Kardec, ele não recorreu à vidência para escrever a codificação. A codificação não é obra da vidência. Então, o Kardec trouxe, baseado na psicografia, na audiência, na psicofonia, então, ainda assim, ainda assim, existem riscos na prática dessas mediunidades. As principais que a gente aponta, a vidência, porque nós estamos, nossos aparelhos mediúnicos, nosso corpo, nós estamos acostumados com uma vida, a maior parte do nosso tempo, nós passamos no corpo, ligado ao corpo, sempre ligado ao corpo, mas vivendo uma vida material. Durante o desprendimento do som, às vezes, a gente tem outro tipo de experiência. Mas o vidente, ele vê o plano espiritual. E aí, é muito influenciado pela sua formação, pela sua moral. E ele, então, ele vai fazer o quê? Ele pode ver coisas que não existem. E tem a psicofonia, que às vezes vem espíritos que vão transmitir mensagens, dependendo do trabalho do médico, principalmente da moral do médico, em qualquer uma das situações. Então, vem um espírito que está ali falando, não é ele, pode ser que está enganando, se fazendo passar por um outro espírito, às vezes evoluído, de uma elevação muito maior do que aquela, do que aquele que está ali. Então, também nós temos a psicografia, que é muito comum, muito comum a mistificação. Olha, tem muitas mensagens que as pessoas procuram, às vezes, de parentes, falecidos, desencarnados. Olha bem o teor daquela mensagem, de qualquer situação, verifiquem que é um crivo, o crivo da razão. Será que aquela pessoa falaria ou escreveria ou diria isso? Primeiro. Segundo, quais os dados que vão comprovar que ela realmente está ali, aquela pessoa que eu conheço? É só fazer algumas perguntas que o médium não sabe ou verificar no que está escrito o conteúdo que está ali. Quais as mistificações mais comuns no campo mediúnico? Olha, como disse, se você vai para um trabalho ou se você vai pedir alguma coisa aos espíritos, que são duas situações até fora das instituições espíritas, mas mesmo se você estiver no ambiente espírita, num trabalho mediúnico, verifique algumas coisas importantes. Primeiro, está revelando dinheiro, heranças, formas de se receber, de se ganhar coisas materiais? Segundo, cuidado com datas. Quando vem com data, precisa, é fraude, é fraude mesmo, porque os espíritos, se a gente lê no livro dos espíritos, a gente vai ver sobre as revelações. revelações. Revelações importantes não trazem datas, porque nós temos o nosso livre-arbítrio, isso é global, todos os espíritos da Terra o têm, e nosso livre-arbítrio é que determina as datas dos acontecimentos, e não a previsão ou a espiritualidade, nada disso. Na segunda questão, quando a gente procura também heranças, quando a gente procura informações sobre parentes, a gente disse, e a gente vê também outra coisa muito importante que a gente tem visto recentemente, aliás, acho que aconteceu ao longo de toda a história, revelação de teorias absurdas, por exemplo, teorias desenterradas, ressuscitadas da Idade Média, trazidas agora. E o pior é que tem uma multidão seguindo essas ideias, isso em vários campos, uma multidão seguindo essas ideias, totalmente contrárias à evolução da ciência e à evolução espiritual do homem. Cuidado com tudo isso, se for para ter essas informações, os espíritos vão enganar. Como não se deixar enganar por espíritos mistificadores? Quais as características que eles têm? Bom, então, eles têm dois pontos de apoio, um deles é a nossa vaidade e o outro é a nossa invigilância, ou seja, descuidado. Espíritos evoluídos têm, até pelo linguajar correto, não é presepada, fica falando, enrolando para demonstrar alguma coisa. Falsos, são falsos, os que são inferiores vão tentar parecer espíritos importantes, às vezes, para que a pessoa que está ali respeite. Olha quanta situação tem nesse caso, mas a gente pode identificar um espírito evoluído pelo conteúdo, conteúdo moral. Aliás, a prática da mediunidade em qualquer situação é para desenvolvermos a nossa moral e moral humana. como saber se uma comunicação oral e ou escrita é mistificação? Então, a gente quando vai ler, quando a gente vê, tantas vezes, às vezes, acabam trazendo até livros, até livros são escritos com essa influência, digamos. Então, nós temos ali um espírito que vai tentar mostrar o que ele não é, primeiro. ou ele vai chegar a dizer coisas que não existem, segundo. Terceiro, vai tentar nos convencer. Então, se a gente insistir em situações várias, experiências que temos, não é difícil a gente perceber que ali estamos sendo enganados. O Kardec dá as receitas no livro dos médiuns, dá todas as receitas, tem listificação, fraudes, a gente vai encontrar no livro dos médiuns. Ele diz o seguinte, passe pelo crivo da razão, veja se aquilo é absurdo, o que ele está falando é absurdo, é muito diferente do que temos aí, nós estamos sendo mistificados. Então, o Kardec trouxe uma frase muito interessante que está lá, a gente encontra na obra aos póstumas, quando ele começou o trabalho de consultas médiuns e tudo mais, anotando, observando, ele diz o seguinte, é uma constatação, eu constatei, com outras palavras, naturalmente, ele diz, eu constatei que os espíritos que estavam ali se manifestando não eram nada mais do que espíritos que viveram na Terra e que eles tinham, não tinham elevação espiritual maior do que nós temos aqui na Terra, enfim, que eles eram pessoas como nós, ou seja, na nossa sociedade, nós temos espíritos elevados, menos elevados, condições mais difíceis, mas somos, no plano espiritual, nós não mudamos, quando nós desencarnamos continuam com essa característica nossa, então, não dá para enganar, tem que observar muito e tem que estudar, porque quando a gente estuda, particularmente no livro dos médiuns, a gente acaba se protegendo contra toda essa falsidade. E as fraudes, como saber? Bom, as fraudes é da mesma coisa que nós falamos quanto à mistificação. Também é importante nós observarmos o seguinte, que, eu falo assim, por que é importante a gente estar batendo nessa tecla da verdade nas práticas mediúnicas? O que ocorre? A doutrina espírita, se baseia na verdade, por isso que ela, e na ciência, naturalmente, a verdade científica, era esse o objetivo do Kardec, trazer a verdade espírita à ciência, à acraseada ciência. Então, nós temos que lembrar pessoas que procuram fraudes ou pessoas que praticam o misticismo e a fraude, que tem que cuidar muito, porque a responsabilidade é dos dois lados, não é só do plano espiritual, mas dos médiuns e também de quem vai lá à procura dessas informações, mas a importância é que o espiritismo depende do trabalho mediúnico sério, da busca da verdade, que somente essa parte, que é o lado, entre aspas, oculto da natureza, depende imensamente disso. E existe um campo imenso de trabalho na parte da ciência espírita. Então, vamos com calma, vamos estudar para que a gente possa ser útil e não atrapalhar como esses pseudos médiuns, omistificadores ou fraudadores da doutrina espírita. Queridos, chegamos ao fim, nós esperamos que vocês tenham gostado, encaminhem perguntas e nós estaremos aqui para respondê-las. Um abraço a todos. Obrigado.